Olá, super estudante! Olá, super concurseiro, super vestibulando e super gênio! Tudo bem com vocês? Muito bem! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. A minha dica de hoje é muito simples. Eu sempre quero ajudá-lo a aperfeiçoar a sua aprendizagem. E muitos dos meus seguidores, muitos dos meus estudantes, muitos dos meus alunos começam com uma grande dificuldade a respeito da leitura. Então, lá no método comoestudar, eu tenho lá várias aulas de uma série que eu chamo de leitura extrema. No Facebook tem algumas dessas aulas também. No YouTube tem algumas dessas aulas da leitura extrema também publicadas para que você possa assistir. Mas é importante que você, sobretudo, tome gosto pela leitura. Não adianta nada ter muitas técnicas se você não tiver gosto pela leitura, se você não gostar de ler. Então, a primeira dica para você começar a gostar de ler é começar a ler alguma coisa a respeito de um assunto que você gosta. Eu já falei para você aqui infinitas vezes sobre o seu projeto de vida. Então, se você tem um projeto de vida, tenta pegar um livro que esteja relacionado com o seu projeto de vida. Mas um livro pequeno, um livro simples, nada de muito complicado. Comece a adquirir o hábito da leitura lendo algo que você gosta e lendo algo pequeno. Ok? Então, essa é a primeira dica. Ler algo sobre um assunto que você gosta e ler algo pequeno. E coloque como meta ler um livro por mês. Então, a gente vai fazer assim, ó. Você vai sentar e vai buscar na internet um livro que esteja de acordo com os seus interesses. Pode ser que esse livro você tenha que comprar, pode ser que você tenha que pedir emprestado, pode ser que você consiga baixar na internet. Não interessa. Você tem que ter um livro para ler, certo? Pode ser emprestado, pode ser digital, pode ser físico, pode ser comprado, pode ser o que for. Pode ser emprestado de uma biblioteca. O importante é que você tenha o livro para que ele seja lido por você. Essa é a primeira coisa. E seja que seja um livro relacionado, conexo com aquilo que está no núcleo do seu projeto de vida. Só que você vai fazer isso por ano inteiro. Você vai fazer uma listinha de 10 ou de 12 livros para que você consiga ler pelo menos um livro por mês. Mas, gente, livro pequeno, nada de muito grande, nada de muito difícil. Algo que seja simples e que faça com que você tome o gosto pela leitura. Pode ser livro de romance, pode ser Harry Potter, pode ser Percy Jackson, pode ser o que for. Pode ser literatura infantil juvenil, ok? Nem precisa ser um livro técnico. Não precisa ser um livro técnico. Pode ser um livro de ficção, pode ser um livro de ficção científica, pode ser um livro da saga do Guerra nas Estrelas. O importante é que você tome gosto pela leitura e comece a tomar gosto pela leitura com pequenas doses. Com doses, com doses microscópicas, com pequenos livros que façam com que você tome o gosto pela leitura. Simples assim. Então, recapitulando, coloca na sua frente o seu projeto de vida, escolha 10 ou 12 livros que estejam relacionados com o seu projeto de vida e coloque como meta a leitura de pelo menos um livro por mês. Olha só, se você ler um livro por mês, ao longo de 10 anos você terá lido 120 livros. Tem gente que tem 70 anos e nunca leu nem 10 livros na vida. Há muitas pessoas que falam aqui como que você faz pra ler um livro por semana. Um livro por semana. Então, tem gente que leu um livro por semana? Tem. Tem gente que lê talvez até mais. Mas, o importante não é você ler muito, o importante é você ler bem. Ler bem. Se você ler um livro por semana, pode ser que você não consiga nem assimilar todas aquelas ideias. Às vezes, um livro é tão bom que a única coisa que você não pode ter é pressa. Você tem que ler devagar. Às vezes, tem uma ideia muito valiosa e se você passar pra próxima ideia valiosa, você não consegue assimilar e internalizar aquela ideia anterior. Às vezes, você está lendo um livro para se aperfeiçoar, para melhorar o seu processo de aprendizagem, para melhorar a sua profissão. Então, a assimilação do conteúdo de um livro, às vezes, ela é gradual. Às vezes, ela é um pouco demorada. Então, de repente, você tem um livro precioso, um livro muito precioso, e lá nesse livro você vai encontrar, por exemplo, umas 10 ou 15 ideias que são transformadoras e que vão melhorar a sua vida. Tá bem? Mas se você passar pela primeira, pela segunda, pela terceira, e daqui uma semana você já está na décima quinta e não conseguiu internalizar nem a primeira, pronto, a leitura foi pro saco, não adiantou nada. Então, a pressa, às vezes, é sim inimiga da perfeição. Agora, um mês pra ler um livro é um tempo legal, é um tempo razoável, é um tempo bom. Sobretudo se você ainda não tem o costume de ler. Tá? Então, a dica é essa. Você vai montar um ciclo de leitura para mais ou menos um ano, 10 ou 12 meses. E nesse período de 10 ou 12 meses, você vai ler um livro por mês. Simples assim. E se você gostou da dica, sabe o que eu quero que você faça? Comente aqui embaixo os livros que você já leu, e os livros que você está lendo, e os livros que você pretende ler. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook, curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu ebook Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o ebook Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.